É muito comum ouvirmos que a corrupção não tem jeito, que está no DNA do brasileiro, que não se faz obra pública sem propina e que só nos resta aceitar e financiar essa corrupção sem fim. Mas sabemos que o fatalismo não combina com a gente. Natural, quando se trata de um problema que herdamos e cultivamos por mais de 500 anos. Não vai ser simples, nem de imediato, nem tarefa para um único super-herói. Mas estamos acostumados a vencer as dificuldades. Temos exemplos suficientes para devolver a esperança, nos impulsionar à luta e elevar o Brasil à posição de potência, de liderança para o qual foi destinado. As experiências de superação da corrupção são reais e se sustentam num tripé fundamental. A repressão eficiente e proporcional aos danos causados. O controle e detecção oportuna dos desvios. E a prevenção primária à corrupção. Mas as duas primeiras ações só funcionam se cuidarmos muito bem da terceira, que é a educação, a formação do caráter e da natureza do cidadão. Temos que atuar na prevenção primária da corrupção. Acreditamos que mudanças dependem da formação de cidadãos incapazes de transigir com a corrupção. De pessoas que carregam a essência de cidadania plena em seu peito. Por isso, queremos conhecer as iniciativas, projetos e experiências, já implementadas ou não, que tenham sido construídas com o propósito de formar cidadãos resistentes à prática da corrupção e exercer uma cidadania plena e participativa. Acreditamos nisso e que o DNA do brasileiro é, na verdade, o DNA da criatividade, da ruptura e da superação. Ajude-nos a encontrar as ações de cidadania realizadas por pessoas que realmente se importam com um futuro melhor. Centros educacionais, instituições públicas, privadas, academias e qualquer outra atividade que tenha como foco a formação, a educação de qualquer idade, da criança ao idoso. Compartilhe conosco essas experiências. Submeta o seu projeto ao chamamento público realizado pela ENCLA, Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos. Para participar, acesse www.todosjuntoscontracorrupção.gov.br E saiba como você pode colaborar para a construção de um Brasil mais honesto e próspero. Participe também compartilhando este chamamento e as outras campanhas de prevenção à corrupção. Divulgue na sua rede de contatos, Todos Juntos Contra a Corrupção. Dos Juntos Vídeos Obrigado.